Saudações, irmãos e irmãs motociclistas, pilotos e garupas! O nosso passeio desse final de semana foi para Jarinu. Vamos ver como é que foi esse passeio? Bem, normalmente a gente mostra o translado saindo de São Paulo, indo até o local e retornando, mas dessa vez eu estou mostrando o translado saindo já, na verdade, do ponto de destino, retornando para São Paulo. Isso aconteceu porque houve uma perda aí no caminho de deslocamento. Para evitar essa perda, eu vou deixar um link com o Google Maps, ok? Com o mapa que deve ser executado. E o caminho correto para você ir até esse restaurante Jarinu, que é o restaurante Costela de Chão de Jarinu, o caminho correto é você fazer Fernão Dias, Dom Pedro e aí você pega sentido Jarinu, ok? Então, muita atenção para evitar aí perdas e estradas de terras que muitas vezes não são legais. Mas é próximo, gente. Estamos falando aí de deslocamento de São Paulo, saindo de São Paulo até o restaurante 56 quilômetros. Então, realmente é bem pertinho. Quanto ao caminho, como eu já disse, pegando aí a rodovia Fernão Dias, pega depois a sequência Carvalho e Pinto, e aí você entra sentido Jarinu. Não tem muito segredo. A estrada que leva de Jarinu até o restaurante é uma estrada bem gostosa para andar de moto. Tem algumas curvinhas e tal, é bem legal. E tem um trecho de terra que dá mais ou menos uns 3 quilômetros para acabar de chegar no restaurante. Então, você sai da estrada e anda uns trechinhos de terra aí. Mas nada também que seja, que abalhe aí as estruturas, que seja difícil chegar, ok? A gente vai ver na sequência. A gente vai ver na sequência. A gente vai ver na sequência. Bom, queria falar um pouquinho sobre o restaurante em si. Fazendo uma pesquisa na internet, acabei encontrando aí o Costelão de Chão. E aí descobri algumas curiosidades. Primeiro que eles têm algumas unidades. Ele tem unidade em Campinas, tem unidade em Atibaia e tem a unidade Jarinu. E aí, para cada unidade, tem algumas atrações diferentes. Que nem, por exemplo, em Campinas, o ponto forte lá é o passeio do Triciclo. Em Atibaia, o ponto forte é o passeio de lancha. E em Jarinu, tem uma pousada, ok? Eu peguei a informação da pousada, por curiosidade. Lá eles funcionam da seguinte forma. É uma faixa de 400 reais para você passar o sábado e o domingo lá. Então, você entra sábado de manhã e sai domingo à tarde. Salve, salve, galera! Trenzeiros e demais doadores de sangue. Aqui é o Trenzeiro Cláudio, falando diretamente do Costela de Chão em Jarinu. Eu estou passando aqui para dar uma lembrada de vocês que todo o terceiro sábado do mês tem campanha de doação de sangue. E agora vamos recuperar as forças aqui nesse Costelão. Tem lá também o que eles chamam de porco pizza, que é carne de porco coberta de queijo. Tem churrasco à parrilha. Tem uma mesa de fogão a lenha com comidas típicas mineiras. Pessoal, não é muito barato não. É na faixa de 75 reais por pessoa para comer lá. Mas assim, a variedade de alimentação realmente é algo absurdo. O espaço aí, para quem tem criança pequena é uma boa, né? Então, é um espaço legal até para quem vai fazer um passeio em família. É muito legal. Vale a pena. Tem bastante brinquedos aí. Como vocês podem ver nessas cenas aí aéreas, tem bastante brinquedo e o lugar realmente é bem bacana, bem bonito. De um tempo para cá, eu tenho percebido que esses locais próximos a São Paulo, aí no raio, aí até de 70, 80 quilômetros, estão ficando mais eletizados. Eu percebo que pela proximidade, de ser muito próximo de São Paulo, locais que a gente vai visitar, que tem menos de 70, até 70 quilômetros, o preço é um pouco mais salgado. Depois que você rompe essa barreira de 70, 80 quilômetros, aí o preço fica mais convidativo. Fica essa dica também, pelo menos nos locais que eu tenho encontrado até então. No QR Code que você está vendo, você tem acesso à lista do iMaps, para não ter problema de se perder no caminho. Obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, aproveita para deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar sininho, fazer sinal de fumaça, ok? Isso fortalece o canal. Esse QR Code que você acaba de ver na tela, ele é o acesso direto para o grupo Motociclist Turismo. Também nos comentários desse vídeo, vai estar o link para você fazer parte do grupo Motociclist Turismo. Venha participar com a gente. Até a próxima, pessoal. Valeu!